No próximo dia 18 de junho, vai realizar-se o 8º Torneio Solidário de Golfo da AMQC. A receita reverterá integralmente para a Conferência Vicentina Nossa Senhora das Graças de São João do Estoril. Junte-se a nós e ajude-nos a ajudar. Seja um patrocinador deste fantástico evento. Contamos com a participação de 72 golfistas. Com o objetivo de aumentar a sua visibilidade, convidámos 4 figuras públicas para apadrinhar o evento. Será realizada uma cerimónia de apresentação pública do torneio, com a presença dos padrinhos, patrocinadores e parceiros mídia, o que resulta numa grande projeção em vários órgãos de comunicação social. Escolha entre os vários planos disponíveis. Muito obrigado. Legenda Adriana Zanotto